Música 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 Caralho, essa música é muito foda, velho Música 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 Dá um grito para o Zulu, quem gosta de putaria? Eita porra! Hoje você sai... Vem aonde mulher? Manca... Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá.. J've… Já vai como Software, pra cá Vai como display na ponta Mar 날 mocha Toma confundinte Trabalhe recursos Deventagem Os guarde representantes Minas bombas Dá nela, Tainá, dá nela, Tainá Feita, feita, feita Eita, amiga, ela desafiou, ela está com o seu pai Fudeu, fudeu, Tainá Ixi, vai grudar, o cu, vai grudar o cu Fala a boca A gente nem sabe cantar E a gente está carioca, né? Muito carioca, velho Esse eu sei Essa também, ó Vou te confessar, tô chateado, não é essa Melhor ouvir Avisa, Lopão Avisa aí, Alex Avisa aí, Alex Vai ter comemorar no primeiro Para comemorar Eu levo as gatas Eu levo as gatas Eu levo as gatas Que vão embrazar Fazer fumaça Fazer fumaça A CIDADE NO BRASIL